E aí A gente vai fazer a próxima temporada na Fórmula E ou na Fórmula Indy O Pescar vai para os boxes, então vamos nessa Atenção, é hora do show E o show é no Santuário da Velocidade Onde tudo começou Onde a gente se emociona Indianapolis Motor Speedway A Indy de volta para sua casa pela primeira vez Depois das 500 milhas de Indianapolis Lá vem eles para engolir a reta Atenção, vamos ter a largada Rosenquist liderando o pelotão Todo mundo alinhado, agora sim Lá vem bandeira verde Começa o grande prêmio de Indianapolis Que largada espetacular de Joseph Fieldgarden Quem sabe em segundo Cristian Walker também sensacional, melhor ainda Qualton Herr da força por dentro Fica alguém rodado por ali É o 4º que ficou rodado Já no complemento da primeira curva 4º que largava em terceiro Rodou logo no começo No complemento da saída da primeira curva Que terrível começo de prova para o pato O Paul também despenca Está lá atrás, está andando no meio do pelotão Você viu ele um pouquinho à frente do Helio Castro Neves O Alton Herr da largadaça Aparece na quinta colocação Depois de largar em nono É Ligo combatendo ali no meio Pressionado pelo Grand Hay-Hall Aquele carro branco e verde Grosjean batendo rodas Com o Scott Dixon também ali atrás Marcos Erikson Passe e deu no meio do carro O Dalton Kellett O roda pé da imagem Aqui o Takumasato O Aylo Dixon tenta colocar por dentro O Grosjean vem com ele O Takumasato também se engraçando Já deu a primeira Takumada da prova Logo na primeira volta Colocou lá para fora o Callum Aylo Dixon aproveita e faz a ultrapassagem Dentro da recuperação do Scott Dixon Que largou no vigésimo o primeiro lugar Do Bisco de Indianápolis em maio Largou no vigésimo hoje Uma pista que realmente não o favorece Aí o Alton Herr da volta por dentro Tchau e benção O Alton Herr da mais retardou a freada Vai perder de novo Você vê o replay da parte alta E o Christian Lundga E toma a posição Deu o troco para cima do Carlton Herr da Pareceu ter havido um contato Entre o Will Power e o Pato Walk A imagem não é muito conclusiva desse ângulo Vamos ver por esse agora Vamos ver no replay Enquanto você acompanha a disputa ao vivo Na parte baixa da tela Ah, tocou lá Um toque bem sutil Mas acontece Dianteira direita com a traseira Esquerda do carro Por isso que o Will Power também despenca Na classificação E aparece em décimo segundo Depois de largar em quarto Passando reto por ali Na parte baixa do vídeo David Malucas Também está encalacrado Ah, no meio do pilotão Olha, começo de prova Essa turma aí Mais ou menos décimo terceiro Décimo quarto lugar O que não for capacete é canela Marcos Erikson Bota por dentro Tenta avançar no começo de prova Tacuma fazendo outra passagem Ali na frente Em cima do David Malucas Que começo de prova Pra lá de movimentado No grande prêmio de Indianápolis E ao julgar pela cronometragem O Power está despencando Na classificação E olha onde está o Devlin de Francisco Sétimo colocado Com o pneu vermelho Se aproveitando do bom desempenho Do pneu vermelho Mas tem vida curta Talvez o pneu vermelho Do Devlin de Francisco Ou pelo menos em outro momento Ele vai ter que usar o pneu preto Que em Indianápolis No circuito misto Nesse fim de semana Não tem o mesmo rendimento Olha os dois carros Da David Coyne Batendo roda Espetacular Sai pra lá Tacuma Sato Prova do próprio veneno Olha, o David Malucas É malucas mesmo De dividir curva Com o Tacuma Sato Desse jeito Agora quem levou a Tacumada Foi o próprio Sato matar Pois é Tem que provar do próprio veneno De vez em quando E agora vem o Caio Kirkwood Tentando mergulhar É um começo de prova Muito promissor Gostamos de corridas assim Movimentadas E cheias de ação Mais uma rodada Dalton Kellett Rodou depois de ser tocado Enquanto brigava Por posições ali atrás Mas bota o carro No trilho de novo A menos que o motor Tenha morrido E pelo jeito É o que acontece E poderíamos ter A primeira bandeira amarela Se morreu o motor É a bandeira amarela Exatamente Bandeira amarela Em toda a pista Comecinho de prova Dalton Kellett Morreu o motor Depois que fez o giro Quando tentava se recuperar Primeira bandeira amarela Da corrida Jefferson Só uma informação aqui Interessante Sobre a questão Dos pneus vermelhos O Devin DeFranchesco E o Romain Grosjean Não estão usando pneu zero Eles já estão com pneus Semi novos Mas o McLaughlin E o Kyle Kirkwood E o Jimmy Johnson Montaram pneus vermelhos Zero quilômetro Entre os pilotos De pneu preto Todos estão com pneu zero E olha o Hélio Com o Will Power Olha Nossa senhora Que ultrapassagem do Hélio Mandou malucas pra fora O Hélio E o Will Power Se estranhando E sobrou pra malucas Em N vezes Nessa temporada Já aconteceu em treino Em Middle High Já aconteceu em Toronto Tantos anos de convivência No pit da Penske Mas nessa temporada A coisa entre eles Não tá assim tão amistosa E o Dalton Deu um esbarrão No Jimmy Johnson Uma manobra Otimista demais Do piloto canadense Estamos com quatro Voltas de prova Em Indianapolis Os pits já abertos Pra quem quiser arriscar Uma parada prematura O Hélio falou Que tinha gente Que até consideraria Parar na quarta volta De 85 Por incrível que pareça Mas aparentemente Ninguém tomou essa decisão Até o momento A cronometragem Ao menos informa que não É, esses pilotos Seriam como disse O Homem-Aranha Obrigados a ocupar Muito como o Shiva Andar com Uma outra mistura Com outro mapa de motor Na relargada O Power né rapaz Perdeu 12 posições Desde a largada Que fácil É, principalmente Depois daquele esbarrão Com o Hélio Castro Neves O Scott Nixon Já aparece em décimo quarto Depois de largar Em vigésimo Grande avanço Do Dixon Até aqui E o incidente Com o carro número 4 Está sob investigação A informação que eu tenho aqui Do aplicativo Da Fórmula Indy Que o incidente Com o Dalton Kelley E alguns pilotos Vão pra boxe Power e Sato O Will Power Que largou de pneus pretos O Takuma Sato Também largou Com os pneus pretos Vamos ver aí Power vai ser a estratégia Pato também parou É, o Pato War Que estava lá atrás Os três pilotos Que procuram os pitches Nesse comecinho de corrida O Will Power Que é o maior vencedor Do Grande Prêmio de Indianápolis Um dos três ex-vencedores Dessa prova Que estão na pista Vamos acompanhar o pitch Que mudou o ajuste Logicamente Porque ele vem pro final vermelho Pra tentar Maximizar a performance do carro É, tem uma coisa Muito interessante Que o Scott Dixon Falou ontem É, que era o seguinte O Dixon Quando foi fazer A sua volta rápida Pra tentar avançar Para a segunda fase Da classificação É, ele reclamou Não conseguiu avançar Largou em vigésimo Ele reclamou o seguinte De que a equipe Tem uma informação aqui De pênalti para Joseph Newgarden Que vai ter que devolver Duas posições Por ter ganho Vantagem de corte de pista Track limits Para o piloto Do carro do número dois Do tipo Pesk Desculpe Jefferson Muito bem Só pra completar O raciocínio O Scott Dixon reclamava A gente via O pessoal da Pesk Colocando Dando voltas Na asa Do Will Power Pra dar mais pressão Aerodinâmica Na parte da frente do carro Exatamente o que o Dixon Reclamava Poxa Na minha última tentativa Com os pneus macios Teríamos que ter dado Mais asa Na parte da frente Que é um ajuste Que você faz Quando troca do pneu duro Para o pneu macio Aí o que aconteceu Foi que a equipe Não fez isso O Dixon usou palavras duras A TV americana Falando em bagunça Falando em vergonha Estava irritadíssimo O neozelandês Scott Dixon Que já está Na décima quarta posição Tudo certo O show tem que continuar O Neil Gardner Já sente suas posições Ali para Colton Hertha E Christian Lundgaard Toma a liderança Colton Hertha É o segundo colocado Lá vem o Torpedo Da Califórnia matar É rapaz Quem sabe hoje Vai ser o dia De dupla vitória Do Andretti Ainda está no começo A gente sabe Tem o Rosen com isso Na ponta Mas o Colton Hertha Apresenta armas E quando ele apresenta armas Sai da frente Alex Palou por dentro Bate rodas com o Di Francesco Impressionante O começo de roda Do Di Francesco Olha a diferença Absurda De performance Do pneu duro Para o pneu macio Aí está Scott McLaughlin Que largou em décimo quinto Já é o nono colocado Não estranha Essa pintura E a pintura Do patrocinador Da prova E sim É aquela empresa De seguros Do pai do Max Tilton Uma Penske Com o cara de Max Tilton Neste sábado Em Indianápolis Não, é a primeira vez Que essa pintura Aparece no carro 3 Já foi usada Em Detroit também Exatamente E o McLaughlin A exemplo do Di Francesco Também largou Do pneu vermelho Só que com o pneu Zerado Como eu já tinha informado Vamos para a sétima Volta de prova McLaughlin Para cima De Alex Palou Coloca por dentro Nessa altura Punch to Pest Já liberado Ele não pode ser usado Em largadas E relargadas Tchau e Benson Fica para trás O atual campeão McLaughlin Avançando com o carro Da Penske Até o oitavo lugar Importante que a gente observe A turma que largou Na frente Caiu depois dos entreveiros A largada Willpower Willpower e o carro Willpower e o carro Willpower Especialmente Eles que foram Aos pitches Já foram O primeiro pit stop A primeira troca De pneus E voltaram Exatamente com pneus Macios Se livrando Dos pneus Duros Dos pneus Com a lateral Preta Eles estão Respectivamente 23º Power E em último O 4º Ali entre eles O Sato E na primeira volta Rápida Após a bandeira verde O Rosenquist E o Carlton Herta Foram os únicos pilotos Que viraram Abaixo de 1,13 Em ritmo de prova Um 12,7 Para os dois Vamos na carona Com o líder da prova Pressionado pelo Carlton Herta E está a visão De Felix Rosenquist O Sueco usou 10 segundos de puxa Inclusive Para defender Essa liderança Abre 4 décimos Do Carlton Herta E faz também A melhor volta Dele da corrida Só que o Carlton Devolveu Fez um 12,2 O piloto mais rápido Da prova É o Rockstar O Jefferson Que já cola Na traseira Do Felix Rosenquist Bota por dentro Freada Fim da reta Aposta Salve-se Quem puder Que lá vem Carlton Herta Guardou Na nona posição E na oitava volta Já é o líder Carlton Herta Rockstar Toca o terror Para cima Da concorrência Indianapolis é o novo líder Da prova Olha Seja no seco Ou no molhado Esse piloto aí Dá espetáculo Como não esquecer Do que ele fez Nesse ano No seco Bota por dentro Faz também A ultrapassagem Perde desempenho Rosenquist E a Andretti Comprova O que o próprio Alexander Rossi Falava após a classificação De ontem O ritmo de prova Do acerto do Andretti Para o Indianapolis Motor Speedway É forte É competitivo Rosenquist parece Em queda livre Falava-se também Antes da prova De preocupação Com o desgaste de pneus Para o acerto De corrida da McLaren Parece que é o que acontece Tchau e Benson Despenca Na classificação Felix Rosenquist O Christian Lundgaard Já é o terceiro colocado Ali atrás Backlockland passa Pelo de Francesco E assume a sétima Colocação de prova Rosenquist Perdeu 2.2 segundos Em relação a volta Do Colton Herta Nesse giro 2.2 É muita coisa Jefferson E ele tentou Utilizar o posto pés Para se defender Ele já usou Quase 50 segundos De 200 Do botão de ultrapassagem Até aqui na prova Colton Herta Já utilizou aí 65 segundos O Rossi Apenas 28 segundos Rossi Que é o segundo colocado E o Newgarden Em 19 Que é o quinto No começo de prova Mais conservador O Joseph Newgarden É a estádia Jack Harvey Décima colocação A equipe Ray Hall Também fazendo Bons progressos E esperava mais Da posição de classificação Da Ray Hall Que tem sido O calcanhar de Aquiles Para eles Mas não conseguiram Se classificar muito bem No entanto O acerto em corrida É bom E o Grand Ray Hall O piloto que mais chegou No top 10 Entre os 10 melhores Em provas Até hoje Da Fórmula Indy No circuito misto De Indianapolis Nesse circuito Que já teve 5 vencedores Largando da pole position 7 vezes O vencedor Veio da primeira fila Uma vez Da segunda fila Três vezes Da quarta fila E uma da sétima fila Que foi exatamente Esse aí Colton Herta Na chuvosa prova Do último mês de maio Em que tivemos 471 ultrapassagens 362 Valendo posição E olha Vai bem o Lundgaard Você citou A equipe Ray Hall Letterman Mas o piloto Do carro 30 Faz uma prova sólida Terceiro colocado Abrindo vantagem Em relação ao Rosenquist E andando no mesmo ritmo Do Rossi Porque o calcão reta Já baixa de 1,12 1,11.904 Volta mais rápida Da prova Socorro Ritmo de prova Espetacular até aqui Do Colton Herta Que se preparou Como é que você se preparou Opa Opa Tem uma peça solta Ali atrás No carro do Colton Herta O side pod do lado direito Na frente da roda traseira direita Tá claramente Descolando Vamos ver aí Se é algo que atrapalha O desempenho Isso é uma peça Que pode se desprender Do carro Tá ali embaixo Vocês viram ali Replay da ultrapassagem Que valeu a liderança Ao Colton Herta E ela já tava se soltando A peça Viu Jeff Por esse ângulo Já deu pra perceber isso É por enquanto Não é problema O que pode acontecer Em alguns casos É a direção de prova Pedir para que o piloto Ordenar Para que o piloto vá Os pits Para a retirada Dessas peças E a procissão aos boxes Lá atrás Hélio Castro Neves Scott Dickson Rinos Viquei David Malucas Muita gente Vindo para os boxes Show pneus duros Vai todo mundo Para o macio Ruim O pitstop da equipe do Hélio 9.6 Tem sido um calcanhar De Aquiles Pitstop estratégia Da Mayer Tink Especialmente Com o carro Do Castro Neves Vamos ver se no ritmo De corrida Ele compensa o tempo Perdido nos boxes Viquei é o primeiro Dessa fila aí Olha só Só aqui no finalzinho É que eles podem sair Do pit limit Do limite de velocidade Que é de 72.4 km por hora Aqui está passando O Pagenou Que fez o pit Na volta anterior Ganhou todas Essas posições aí Pagenou voltou Batendo rodas Com o Rinos Viquei Já está com os pneus Com uma volta De aquecimento Viquei logo atrás dele Com o carro da equipe Ed Carpenter Viquei que andou flertando Com bons resultados Com o pódio Um das últimas provas Foi quarto em Middle High Foi por uma tática diferente Que quase deu certo Em Toronto E em Iowa Teve azar Especialmente na segunda corrida Quando sofreu Um drive-thru Aí está o atual campeão Alex falou o pitch Para o piloto Ainda Da Chip Ganassi Você vê que é padrão Matar todo mundo Que troca De composto De pneu De duro Para macio Muda o ajuste Da asa dianteira Todo mundo Exatamente Dando mais pressão Dinâmica Para os carros Porque agora Vai maximizar a performance E vai andar mais rápido Certamente Esses tempos Vão baixar O Grosjean Até que está virando Um 12.8 Com o pneu vermelho Mas Claro Tem o ar sujo Tem a turbulência O quanto a reta está sendo muito ajudado Para andar com a rica Sem muita turbulência E a peça parece que aparentemente Não atrapalha O piloto da Andretti Nesse momento É o Grosjean Que tem pneus macios Está na 11ª posição Se aproveitando também Dos pitches dos adversários Ele foi um dos 5 pilotos Que largou Exatamente de pneus macios Essa é uma posição Que efetivamente O Pagenou ganhou Então Por fazer o undercut Ou seja Por parar antes Que os adversários Eles se dão bem Ele estava atrás Do Alex Falou antes Do início Da rodada de pitstops E conseguiu voltar à frente New Garden Conor Daly E Gran Hayhal Também indo aos pits Joseph Hill Garden Que por muito pouco Não foi substituído Pelo Santino Ferruti No carro número 2 Da Penske Seria o maior bad boy Da Penske Desde o Paul Tracy No fim dos anos 90 Pois é E até no Twitter O Santino Ferruti Quando comunicou Que não seria o piloto Ele trocou o nome Depois o New Garden Respondeu Não é Joseph com PH É Joseph com F Dei com o problema Problemas com o Conor Daly Morreu o motor Na saída do pit Que prejuízo Para o Conor Daly Que também flertou Com o pódio Na semana passada O acerto Parecia muito veloz Mas em corrida Não se confirmou O acerto da casa Natural de Noblesville No estado de Indiana Perde 25 segundos Fora o que se perde Entrada e saída Vai voltar praticamente Em o último lugar Essa do New Garden É o seguinte Rodrigo Matar O Santino Ferruti Postou uma mensagem No Twitter Dizendo Poxa que legal Bom ver o Joseph Bem Joseph com PH E o New Garden Corrigiu ele E diz Na Penske Nos preocupamos com os detalhes É porque quando você liga Para o Indianápolis Motor Speedway Em busca Ultrapassagem aí Do Beck Lachlan Em cima do Rosenquist Quando você liga Em busca de detalhes De ingressos Ou coisas similares No Speedway A mensagem gravada Telefônica É com a voz Do New Garden Olá Eu sou o Joseph New Garden Aqui na Penske A gente se preocupa Com os detalhes E o New Garden Não perdeu A piada Mesmo depois De toda a preocupação Na semana O Jefferson Nesse momento Vale avaliar Que Simão Pajanot Está virando Um segundo Mais rápido Que o Carlton Rett Um segundo Mais rápido Aí está o Felix Rosenquist Se virando Do jeito que dá Com uma perda clara De desempenho Está virando Na casa de 1.13 O Felix Rosenquist O Pajanot é um segundo Mais rápido Que o Carlton E o Rosenquist Um segundo Mais lento Que o Carlton É impressionante Que está sofrendo De desempenho O Felix Rosenquist Que está vivendo Durante todo o fim De semana Está para o Boxes Vai para o Pitches Volta de número 14 A janela do primeiro A janela do primeiro pitch Acontecendo de forma Extremamente precoce E o Carlton Rett E o Alexander Rossi Não aparece ele Com o pneu vermelho E é isso mesmo Tinha uma informação Errada anteriormente É, e agora na cronometragem Da Fórmula Indy Aparece realmente A informação do Hélio Com o pneu vermelho Com o pneu macio O Alton Rett Está voltando da frente Indo do Rossi Do Lundgaard Lá atrás Rosenquist E Devlin De Francesco Que estava De pneu macio Vamos ver a vantagem Dessa turma aí Com Na comparação Com o Pelotão Que vem cruzando a reta Neil Gardner Pagenou Palou O Pagenou Que vai para as cabeças Com essa sua aposta Por enquanto O McLaughlin É o líder Ainda não parou Da mesma forma Que virou O Roger Caio Kirkwood Marcos Eriksson Que largou em último E o Jimmy Johnson Curtindo mais uma vez O barato de andar Nas cabeças De uma prova De Fórmula Indy Depois de ter feito O que fez em Iowa Você acha que ele não vai se empolgar? Está de pneu vermelho Arriscou também E está ali Curtindo essa quinta posição E o Power Depois da sua troca É sexto Depois Sato Com o Ward O Dalton Que rodou E o reta Voltou na frente De todos os que Estavam de pneu preto E pararam O Roger Caio Kirkwood Nos boxes O Power Por enquanto É o melhor Dos pilotos Que já pararam Até aqui na prova Mas parou muito cedo Parou naquela bandeira amarela Da volta de número 4 Trazendo com ele A tiracola O Takuma Sato E o Battle War Todos no mesmo ritmo Aí está o pit swap Do Grojan Ele já tem 11 voltas Desde o pit Esses pilotos Que você citou Opa Morre o motor Do Grojan Que coisa Que fim de semana Péssimo Desastroso Eu diria até aqui Para o Romã Grojan Que eu tinha Como um dos favoritos A vitória A questão da estratégia Carro sacrificado Porque ele está Aqueles que entraram Na janela das voltas 10 a 12 Com o segundo e meia A diferença dele Para o Rossi É o ferida No fim Da volta número 16 A título de comparação O Lundgaard É 1.4 Do Rossi E o Lundgaard É a 4 segundos Do piloto dinamarquês Da Real A cidade de Indianápolis Os ingressos Sendo vendidos Entre 40 e 175 dólares Para cada dia O sábado E o domingo Com mais 100 dólares Você comprava Um passe de 3 dias Para ter acesso A parte da área De pitches Da Nascar E ainda havia opção De switches A 500 a 600 dólares Ou até 900 dólares Para os dois dias De evento Hoje tem Fórmula India Nascar Xfinity Series Que é a divisão Secundária da Nascar Amanhã A Cup Series A divisão principal Da categoria Dos Stock Caras A Ed Carpenter Levou uma advertência Com multa Após prova Que será paga Uma multa pecuniária Pela assistência No pit do Conor Daly E a mesma punição Deve ser aplicada A Andretti No caso do carro Do Romã Grojan Os dois carros Que tiveram motores Que morreram Da parada Aí está o Colton Hertha Vigiado de perto Pelo seu companheiro De equipe Que é Alexander Rossi E a diferença Entre os dois Diminuiu 1.2 O Rossi fez a melhor Volta dele na corrida 1.11.93.94 Lungar Também está muito rápido 1.12.000 Hélio Castro Neves Nesse momento É o vigésimo Primeiro colocado Aquele pessoal Que estava Brigando pela décima Quarta Décima Quinta Posição Caiu um pouquinho Depois dessa janela Porque tem muita gente Que ainda não fez Os seus pit stops É impressionante também O Scott McLaughlin Liderando a prova Com pneus Vermelhos Com os pneus macios Ele foi um dos poucos Pilotos que largou De pneu macio E vai se segurando Já por 19 voltas Na pista Logo atrás Marcos Erikson Com pneus pretos Também dando uma sobrevida O Erikson Que tem três jogos Zerados De pneu vermelho E pode crescer Na prova Em função disso Tem três jogos Zerados Porque não treinou Com o pneu macio Que é o pneu Que você usa Para ver o tempo E o Johnson É terceiro Também não parou ainda E aí depois você tem Uma diferença De dez voltas Da janela de combustível Entre o Power O Pato E o Takuma Sato Para o resto do pelotão A partir do Calton Reta O Neil Gardner Parou duas voltas Antes Dessa turma O Palou Três O Simon Paginou Cinco São pilotos Que estão Meio fora da janela Do Calton Reta Que era o líder Antes de parar Aí está Jimmy Johnson Tendo sendo colocado Na prova O Jimmy Johnson Que diz que estava Seguindo os set-ups Utilizados pelos seus Companheiros de equipe E aí após a prova De Midorraio Tiveram uma reunião Interna forte Na equipe Chip Ganache O Jimmy Johnson Com seu pessoal E ele passou a trabalhar Os próprios acertos Olha quase escapa O carro Do Jimmy Johnson Essa última curva De entrada de reta Um tanto quanto Traiçoeira Você vai acelerando E ela joga Vai jogando o carro Para fora Parece que é uma curva Que é só botar no trilho E pé trancado Mas não é bem assim Mataram Pois é Também tem um pouco Da força centrífuga A ação Da força lateral Desse carro da Fórmula Índia Apesar de não ter Tantas baixas Como o Fórmula 1 Mas é um carro É uma festa De 750 cavalos Que conta com um push Já acionado Por 49 segundos Pelo JJ na prova Ele que tem vitória Nessa pista O oval Pela Nascar Ontem exatamente Fez 10 anos A última vitória Do Jimmy Johnson Em Indianapolis Na Brickyard 400 As 400 milhas Indianapolis Que era A prova No circuito oval Escutada Essa prova Virou Para o circuito misto No ano passado A Nascar passou A competir Neste mesmo circuito misto Dentro de uma ideia Do Roger Pens E deixar o oval Como nos velhos tempos Exclusivamente Para a programação Do mês de maio A programação Das 500 milhas Mas para 2024 Quando você vê O Scott Pruitt Que é um coach Um consultor Do Jimmy Johnson Para 2024 A prova da Nascar Poderia voltar Para o circuito oval Como era antigamente Essa mudança Foi feita na verdade Por ter uma queda De público muito grande Da prova da Nascar Em Indianapolis Foi uma tentativa também De revigorar a corrida E uma corrida Muito acidentada também Cheia de incidentes Demorada Longa Teve uma prova caótica Que o K-Scan Ganhou com o Bob Wallace É piloto da Nascar Cup Exatamente competiu Algumas temporadas Dividindo pista Com o Jimmy Johnson Ele que é piloto Daquilo do Michael Jordan Do Danny Hamlin Opa Deu uma escapadinha Por ali O Pato ao Ordo Permitiu a aproximação Do Takuma Sato Fazendo outra passagem Para cima do Takuma Sato O Pato estava atrás Do Sato A imagem mostrou Apenas o Pato ao Ordo Espalhando Mas ele realmente Já tinha feito anteriormente A ultrapassagem Travou os pneus Deu uma atravessada Fantástica Que controle sensacional do Pato Se desdobrou realmente O Pato Para conseguir evitar A escapada da pista Ele acabou Embarregando a trajetória Meio que deu uma bloqueada No pneu dianteiro Do lado direito Deu uma ovalizada Vai perder um pouco De performance Mas abre no Sato É um piloto espetacular O Pato É muito rápido Vinte e duas voltas Um quarto de prova Completada Neste grande prêmio De Indianápolis Pato se mantendo Na quinta colocação Os três primeiros Não pararam Os três seguintes Pararam muito cedo E podem ter problema De economia de combustível Quem está mais tranquilo Na estratégia Realmente o pessoal Que vem a partir Da sétima colocação Colton Herta Alexander Rossi E Christian Lundgaard Os três melhores Na estratégia Depois de Josef Newgarden E Alex Palou Que conseguiu Superar em pista Ao Simon Pagenor E o Colton Está a 30 segundos Do McLaughlin Ou seja Quando todo mundo parar Está à frente dele Ele recupera a liderança Pelo tempo que se perde Na parada de boxe Entrada Saída Pitch O Colton Herta É um natural líder da corrida Hashtag Indie na cultura Você participa conosco Este grande prêmio De Indianápolis Começou já A contagem regressiva Para a decisão Para o fim da temporada Da Fórmula Indie Nós temos aqui O De Fair Play BR Dando a classificação O Newgarden Brasil Blog da Indie Do nosso bravo Jackson Lincoln O Matheus Está aqui também acompanhando O Vitor Leôncio Como sempre Manda mensagem O PS Rodrigues N1 Dizendo que torce muito Para o Jimmy Johnson Que ele continue andando No pilotão da frente O Vinícius de Paula Sábado perfeito Está difícil Porque ele está com duas telas Está vendo outra categoria Também além Da Fórmula Indie Leonardo Mendes Diz aqui O Conor dele Teve o carro empurrado Por isso a punição De advertência Junto e o Grosjean Partiu sozinho Sem auxílio Após religarem Por isso não deve ser punido É, você tem razão Leonardo E o Alessandro Torquato Registrando aqui Que tem gente Fazendo milagre Com os pneus E o Vinícius Faz a observação De que a E o Paul Letterman Parece que acertou No setup do Christian Lundgaard Mas parece que o garoto dinamarquês Ele veste esse circuito De Indianápolis Muito bem Ele já tinha dado bem Na corrida de maio E fez uma estreia Muito boa Deixou uma ótima impressão Ano passado Há um ano atrás É, ele fez a sua primeira prova Da Fórmula Indie Exatamente aí Do milagre de Indianápolis E largou na quarta colocação Naquela ocasião Tinha 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 Um dos seus melhores resultados Na temporada Uma nona colocação Na prova de maio Naquela chuvosa prova de maio Que depois foi superado Por um oitavo lugar dele Lundgaard No GP de Toronto Mas Pouco a pouco Vai crescendo Olha o Pato fazendo drift Brigando com o carro Indo no limite Você viu como o Pato War Vai lá no limite Das zebras O Pato que saiu da pista Meia dúzia de vezes No único treino livre Do fim de semana Ontem pela manhã Chegou na classificação Nem ele soube explicar De onde tiraram performance Para arrancar um lugar Na segunda fila Aí está Scott McLaughlin Vai para os feats E traz com ele Marcos Erikson Jimmy Johnson Pode ser o líder Em Indianápolis Rodrigo Mataram Já é Já é Porque não parou Aí está o Scott McLaughlin Fazendo a sua parada Da mesma forma Marcos Erikson Marcos Erikson Vai para os pneus Macios Vamos ver quantas posições O Erikson terá ganho Com essa estratégia De conseguir estender ao máximo Esse primeiro stint Dourou praticamente 24 voltas Tanto para um quanto para o outro E o Johnson Terá sido O único piloto A não ter parado ainda O Johnson que largou Com os pneus macios Então tentando prolongar A vida desses pneus O Colton Herta O pessoal que está na estratégia Que começou a fazer pits A partir da volta de número 10 O Colton já tem 5 segundos De diferença de pista Para o Willpower Que é daquele pequeno grupo De 3 pilotos Que fez seus pits Da volta de número 4 São os pilotos Que provavelmente Estão andando Com a configuração Mais econômica De mapa de motor Para tentar Pelo menos se aproximar Da milhagem de combustível Dos seus adversários É a jogar Pelo ritmo de prova É por isso mesmo O Willpower Virando 1.13.6 Na última volta Battleward Na faixa de 1.13 Alto E o Takuma Sato Também O ponto reta Sendo 1 segundo Mais rápido que eles E o Johnson Parou Vai para o pit O Jimmy Johnson Willpower O novo líder E aí está Romain Grosjean Há exatamente 11 anos O Romain Grosjean Venceu a última prova Da sua carreira E foi no dia 30 de julho De 2011 Na feature race Da antiga GP2 Atual Fórmula 2 Na Hungria Onde a Fórmula 1 E suas categorias de base Estão nesse fim de semana Mas vai precisar ter uma boa performance Nesse extinte agora Com os pneus duros Que estão sendo os compostos Problemáticos Desse fim de semana Resultou para o neozelandês Mas para a Erikson E para a Johnson Não Você vê que o Erikson É apenas o 18º E o Johnson O Cabra de Johnson No primeiro Depois de ter parado É no caso do Erikson Pelo menos Ele estava com os pneus duros Então agora Anda só de pneu macio Talvez na pista Possa recuperar a diferença Você vê que tivemos Apenas uma bandeira amarela Na prova Essa prova Tinha uma média Até o ano passado Que subiu Por conta da prova chuvosa Do último mês de maio Mas de 1,45 Uma bandeira amarela 1,45 Por corrida Numa média de 8,75 Mudanças de liderança Também Por prova Só uma vez Foi vencido de ponta a ponta Este grande prêmio De Indianápolis E nesse momento São três pilotos Apenas com o filhão preto McLaughlin E os dois últimos colocados Kirkman e Dalton Kellett Da equipe de AJ Coit Você ligado conosco Num sábado De muito esporte Na tela Da TV Cultura Já tivemos o EPRI De Londres Da Fórmula E Que volta amanhã Com treino Às seis e meia Da manhã E com a segunda Corrida de Londres Às dez e quarenta e cinco E já já tem Copa Paulista São Caetano em português Um dos grandes jogos Da primeira fase Ao vivo É logo após O EP de Indianápolis De Fórmula Indie O replay aí Do pit stop Do Grosjean Estamos nesse momento Com vinte e seis voltas Completadas O Takumasato Estratégia de corrida Após duas temporadas Na Fórmula 2 A segunda janela Deve acontecer Entre as voltas Trinta e seis e quarenta e três Aliás o Vettel Que queria muito andar Em Road America Que ele tiver acabado De colocar um jogo De volta de volta De volta nessa diferença E a prova E pelo Colton Herta Bateu de Fórmula Indie A corrida a corrida A corrida da redenção Volta de volta de volta Trinta e três e quatro menos, olha, depois ele precisaria parar em torno da volta de número 60, seria um stint de 27 voltas e mais 25 no final da prova, aí o Willpower afastaria o risco de precisar fazer um pit stop a mais, do que Fulton Herta, do que Rossi e essa turma toda, olha que o Willpower está entrando na jogada, Matar. É, o Pato não, o Pato precisou parar, já veio pro filhão vermelho. Não tinha desempenho, o Pato realmente pariu um terceiro lugar no grid na classificação de ontem, mas aí com aquele toque, com o próprio Willpower na largada, ele despencou e vão se esvaindo as chances de um bom resultado para o Pato e para a equipe McLaren. Veja onde está o Felix Rosenquist, décimo primeiro lugar, está na mesma estratégia que todo mundo que está na frente dele, exceto o Willpower, é realmente por falta de ritmo na corrida, a McLaren muito bem na classificação, mas na corrida está um tanto quanto perdida neste sábado em Indianápolis. Acontece isso às vezes com algumas equipes, né Jefferson, na Fórmula Indy, carro bom para uma volta inteira, uma volta rápida de classificação com o pneu zero e com pouco combustível, chega na corrida um carro muito mais pesado, que necessita ter um long run com performance sólida, não dá, e o Power parou. Vai para os boxes, o Willpower 31 voltas, ele segurou por 27 voltas na pista, se segurar por mais 27, pararia na 58 e teria mais 27 até 85. Dá a conta, hein? Dá a conta da asa, dá a conta da fecha. Ele consegue chegar lá, precisa andar aí com um modo muito econômico, então não vai virar muito rápido. Agora pode voltar no meio do trânsito, isso lhe prejudicar, mas voltou para a briga pelo menos, vai chegar nas posições de frente, o Willpower. E é uma estratégia muito semelhante à da vitória dele ano passado. Estratégia muito parecida, vamos ver se ela vai resultar. Ele equipou como grande favorito da prova, 5 vitórias e 6 poles em 12 corridas do misto de Indianápolis, 341 voltas lideradas, nenhum outro piloto havia liderado até antes da largada mais do que 81 giros. No misto de Indianápolis é realmente impressionante, volta logo na frente do Jimmy Johnson, já dá um pé de tempo com o JJ, enquanto Pageno vai para cima do Alex Palou. Havia perdido a posição, olha o Pageno combatendo o Palou, uma ótima posição para a equipe Maero Tienk com o Simon Pageno, mas é impressionante o que a Maero Tienk faz chamadas em detalhes acertadas para o Simon Pageno, parece que a coisa não encaixa quando se trata da estratégia do Hélio. Já observei isso também algumas vezes e até treinos de classificação que também não tem sido muito forte da equipe, às vezes o Pageno encaixa alguma coisa, o Hélio não, isso às vezes desaponta um pouco quem está acompanhando a Fórmula Indy, especialmente em casa, né, já chapou, mas os dois não têm tratamento econômico, a equipe tenta colocar tratamento econômico para os dois pilotos, mas nem sempre isso é possível. As imagens aí do carro do Alex Palou, que vive esse momento especial aí mais uma vez com o patrocínio da legião americana, a campanha Be the One, que é uma campanha seja o um, seja o cara, seja especial, o American Legion é uma entidade que visa atender veteranos militares americanos, o Palou, olha os pneus do Palou, pelo jeito acabaram, é. Vamos tentar captar o rádio aí do Alex Palou, porque ele provavelmente vai reclamando para a equipe Chip Ganassi, chegam com muita facilidade, Reyhal e Rosen com isso, vão passar os dois ao mesmo tempo, bota por dentro o Felix Rosen com isso, tchau e vem só para o Palou. O Reyhal ainda ficou encalacrado, mas despenca na classificação, nesse momento, o atual campeão Alex Palou. Série de problemas de performance para o piloto espanhol, será que é tudo reflexo? E tem muita gente que pergunta, será que a equipe é capaz de recortar o piloto? Bom, ele já não tem acesso a determinados dados negócios, e vai ser engolido pelo pelotão. Por enquanto nenhuma reclamação no rádio, a informação que chega sobre o Alex Palou foi para os boxes, foi para os pitos, o Alex Palou já antecipando um pouquinho a sua parada, agora aquela turma que entrou aí em torno da décima, décima primeira volta, vai começar a sua segunda janela de pit stops, volta de número 34, Alex Palou um dos primeiros a procurar os pits. O Palou que está numa situação, gente, nesta segunda-feira Chip Ganassi processou o Alex Palou na corte superior do condado de Marion, no estado de Indiana, ele e uma empresa que está no nome dele para fins de administração de carreira, e a Ganassi solicitando que uma intimação judicial ocorra antes de setembro, que é quando termina o campeonato. Voltando de pneus duros aí, o Palou uma decisão que até surpreende um pouco. Comunicado da Ganassi, como resultado de uma equipe concorrente e tentar fazer um contrato com o Palou de forma imprópria, apesar dos termos claros do nosso contrato, estamos procedendo com o processo legal de acordo com o contrato. Todas as perguntas vão ser respondidas pelo advogado. E o discurso do Chip Ganassi é de que ele quer ganhar campeonatos, quer o Palou no carro e não está falando com nenhum outro piloto. Mas aí é um discurso da Ganassi também, para não parecer que ela, a Ganassi, quer colocar o Palou para fora. Já que eles estão brigando para fazer esse contrato ser validado, então eles não podem também querer tirar o Palou ou qualquer coisa assim. É uma questão de coerência do discurso da Chip Ganassi que adota essa linha no momento desse Palou Gate. Dessa confusão que tem o Alex Palou como protagonista. E por outro lado, a Rachel Epstein, que representa os interesses legais do Alex Palou, ela disse que todo o corpo está desapontado, que a Ganassi tenta impedir que o Palou tenha a oportunidade de competir na Fórmula 1. Porque a razão do Palou assinar com a McLaren é uma promessa de competir na Fórmula 1. Detalhe, ele tem a super licença de ter sido campeonato da categoria, então ele já tem essa oportunidade a favor. Ele diz aqui, esperamos que as partes possam resolver isso amigavelmente, mas caso contrário, esperamos, diz a Rachel Epstein, resolver o assunto numa audiência privada conforme solicitado pela Chip Ganassi Race. O Palou passou meia hora na quinta-feira em Indianápolis respondendo sobre isso, disse que não é advogado, que todo mundo queria pilotar um carro. Opa, paginou lento. Fica o Simon Pagenou, que era destaque. Será que é pane seca, hein, Rodrigo Matano? Não, mas 23 voltas desde o pitch. Difícil ter. O motor morreu. Está sem potência, sem performance. E poderemos ter uma entrada do Payscar, então todo mundo às pressas começa a se preparar para receber os seus pilotos. Pagenou tenta parar numa área fora da pista, mas mesmo assim poderemos ter a entrada do Payscar. Os dois Pays que aí batendo roda não entraram. New Garden e McLoughlin não entraram. New Garden que ganha a posição do seu companheiro de equipe do Big Mac. Entraram Vick, Rosenquist, De Francesco, Tinkson, Ravey, Erickson, Malucas e Castro Neves. E todo mundo, Daily, Grosjean e por aí vai. Grite inteiro praticamente. Colton, Hertha, Rossi. Eu acho que os cinco primeiros haviam passado já da entrada do pitch quando veio a informação da parada do Pagenou. Não tem bandeira amarela em toda a pista por enquanto. Mas se vier o pessoal que está nas primeiras colocações, está numa piora. Vamos acompanhar, saindo Vick, saindo Rosenquist, saindo Reyhal. O Hélio Castro Neves fez a sua parada também, está voltando ali atrás o Helinho. Nada de bandeira amarela, segue o baile por enquanto. É o carro justamente do Palou que vem ali pela parte externa. Rossi nos boxes, pegou até um pouquinho de terra na entrada. Lungard da mesma forma. Eden para Colton, Hertha ali à frente. Vamos ver se vem também a dupla da Penske, New Garden e McLoughlin. E se viesse amarela, qual vai ser o Eden? Nesse momento amarela, e aí, será que deu tempo para a entrada do New Garden e do McLoughlin? O GC, o gerador de caracteres, diz que sim. Às vezes acontece aquela coisa, você está na boca do pitch para entrar e a amarela é acionada instantes antes. Vamos chegando à metade do grande prêmio de Indianápolis. Aí está o Palton Hertha, ainda com aquela parte da carenagem quebrada, voltando à pista na frente do Rossi do Lungard. Quero ver o posicionamento do Will Power com essa história aí de bandeira amarela e o McLoughlin toma a posição do Joseph New Garden na parada de pitch. O Power está passando por eles ali. Acho que volta na quarta colocação o Will Power, mas ainda precisa andar com uma mistura mais forte. Está cinco voltas mais curto de combustível, como se diz no jargão, com o australiano Will Power. Mas aí ele pode tirar partido dessa bandeira amarela, exatamente para tentar economizar combustível. Ele, Pato e o Sato. Parado aí o carro do Simon Pageno para completar esse assunto do Palot, que é longo, que é enrolado. Já que temos a oportunidade da bandeira amarela, o que acontece é isso. O Palot, nessa semana, inclusive, falou pela primeira vez que vai estar com a família McLaren em 2023. E chegou a declarar, as pessoas vão ter opiniões, mas eu não tenho medo, as pessoas pensam que eu sou um monstro, mas elas não sabem o que realmente está acontecendo. Diz que já esperava o processo da Ganassi contra ele, não sabia se chegaria em três dias ou em duas semanas. Não tinha mais falado com o Chip Ganassi nas últimas provas, porque o Ganassi não estava em Iowa na última semana. O Palot não respondeu se a chance de ir para a Fórmula 1, o salário, qualquer outra razão motivam a decisão dele de tentar, pelo menos, ir para a McLaren. Mas diz que vai ser da família McLaren no próximo ano. O Chip Ganassi, quando perguntado sobre isso no fim de semana em Indianápolis, disse, tá bom, bom para ele. Eu não vou comentar nada sobre isso, mas é uma guerra velada e declarada do piloto atual campeão contra a sua equipe atual campeã. Que coisa impressionante, que entreveiro de bastidor que está rolando no mundo da Indy. É, e tudo começou com o Salvatore Gandolfo, que para quem não sabe é o dono do Monaco Increase Management, que representa os interesses não só do Palot, como também do Pascal Verlein, que vocês acompanham com o piloto da Porsche, no ABB FIA Fórmula E aqui na tela da TV Cultura, e também do David Vidalis, que corre na Fórmula 3 FIA. Então é esse senhor aí, aquele que chegou, tá livre para poder negociar e oferecer um Palot para o Zac Brown. Lembrando que a McLaren diz que foi oferecida a ela, a McLaren, um piloto sem contrato, por isso que eles assinaram. Exato. Aí agora tem mais uma, né? O Pato Ward declarou essa semana o seguinte, eu acho que muitos pilotos pensaram que nós, pilotos, sabíamos quem era o Palot. Eu sinto que ele vai dizer um monte de coisas e vai fazer o oposto, o que eu não acho que seja um segredo. Parece uma psicologia reversa. Então o que quer que ele esteja dizendo, espere que ocorra na prática de forma absolutamente diferente. O Pato que poderia ser companheiro do Palot, caso ele consiga almejar da transferência para a McLaren. Meu Deus do céu! Que granada sem piloto! Tá gostoso o clima, hein? Não, e detalhe que o Pato, já algumas outras vezes, declarou que gostaria que o Félix Rosencuch continuasse. Em nome da amizade, do respeito e do companheirismo que os dois têm, quer dizer, tem um clima aí bem, bem pouco amistoso. Esperando, Alex falou no seio do Team McLaren, Schmidt-Peterson Motorsports em 2023. Que coisa, hein, Jefferson? Pois é, o Pato que abertamente faz campanha é pela permanência do Félix Rosencuch, de quem ele é amigo, com quem ele aparece brincando e congratulando efusivamente quando tem bons resultados, com uma pole position de ontem, uma situação nada fácil para ser administrada. Aí está o carro do Compton Hertha, você vê como balança, lá atrás, aquela aleta na frente da roda traseira direita que está solta. Aliás, a roda traseira direita, o amortecedor da roda traseira direita, que foi o problema do New Garden, segundo a equipe Penske, naquela batida quando liderava com ampla vantagem, na semana passada, a segunda prova do grande prêmio de Iowa. É interessante, eu vi essa semana, o sensor que mede a intensidade da força G, é o chamado acelerômetro, um sensor dentro do fone de ouvido do piloto, com 3 milímetros de largura. E o piloto é testado quando o impacto da batida é de 80 G ou mais, como foi do Jack Harvey, após uma batida num treino livre do Texas, e do próprio Compton Hertha, depois da pancada no Carve Day, o último treino antes das 500 milhas de Indianápolis. E sobre o New Garden, muita gente brincando sobre quem seria o substituto, e o Caio Larson, atual campeão da Nascar, fez um post lá, uma manifestação num post da Dina Fryer, dizendo que, levantando a mãozinha, aquele emoji do dedo levantado, de, ah, me chamem aí que eu estou dentro. Depois visitou os boxes da Ganas ao longo do fim de semana. Hashtag Indy na cultura, participe conosco, mande a sua mensagem, estamos na metade deste grande prêmio de Indianápolis, depois de hoje só mais 4 provas até a decisão, lá em setembro, em Laguna Seca. É, o assunto Palo está dominando aqui, a hashtag, o Everton Rupert, o grande Playmobil diz aqui, Palo implodiu algumas pontes na Fórmula Indy, o Felipe Meira diz, vejo que se não tiver promessa para a Fórmula 1, não vale a pena trocar a Ganas pela McLaren, então com certeza isso está na jogada. As linhas aéreas, ela já dá na canela. Falou que a empresa é uma família, eu já acho tóxico. O Alexandro diz aqui, o power se deu bem nessa bandeira amarela, Pedro Souza faz comparativo entre a velha ronda da Fórmula 1 e a ronda da Indy. No power, Indy dies. E o Felipe Veríssimo dizendo que o Jimmy Johnson é a melhor ganasse, e é verdade. Nesse momento ele é o quinto colocado da corrida. Temos aqui The Fair Play BR, o Jorge Luiz, salve-se quem puder, que agora quero ver. Depois, claro, que foi deflagrada mais uma bandeira amarela. Agora, vem a ver. Para completar, o Hélio Castro Leves fez uma parada extra para completar o tanque de combustível. Vai tentar andar no modo de ataque mais incisivo ali nessa reta final. O show tem que continuar. Alton Herta é o líder. Agora, todo mundo praticamente neutralizado na mesma estratégia. Bandeira verde relargada. Alton Herta é o líder. E o Lungard deu uma pisada na sujeira onde não devia. Jogou a poeira para o alto de Namarquês, que é o terceiro colocado. E o Paulo está de volta na disputa, o quarto. Ali atrás, o ataque do pato para cima do Joseph Milgar. Jimmy Johnson não foi para os boxes. Está ali na quinta colocação do JJ. Está com o Mastato logo atrás do pato-or. Também está na parada de novo. O Scott Dixon tenta ganhar posições. Décimo terceiro lugar para o Dixon. Dixon à frente do Palo, inclusive, nesse momento. E o Diabo Loiro, Marcos Erikson, com três jogos de pneus vermelho novos. A disposição tenta abrir caminho. Mas o primeiro adversário é o Devlin de Francesco. Até o nome do Devlin de Francesco entrou no mercado de transferências. Não sei se é Andretti que não está muito paciente com eles. Ou se eles vão comprar. Ele e seu pai, que é quem financia a sua carreira, tentar comprar uma vaga em uma equipe mais competitiva. Bom, mas acima do Andretti, McLaren pensa que ganasse. Vai comprar o carro que hoje é do Palo? Acho pouco possível. Eu acho que o Ganassi não venderia, né? Mesmo com todas as benesses econômicas que isso poderia trazer, o Paz aí também já é demais. Callum Eidl está ali por dentro, de contrato renovado com a equipe Runcus Hollinger. Ele que não tem mais ligação com a Ferrari. Importante dizer, cortou os laços com a Ferrari para investir numa carreira de Fórmula End, renovando o contrato multi-year, ou de vários anos, como se diz. Esse multi-year é um termo dentro do jargão, muito usado em automobilismo e outros esportes. Mas, enfim, tem seu futuro garantido aí com a equipe Runcus. Aqui, Reyhal por dentro, para cima do Sato. Tchau e bênção. Grande ultrapassagem do Reyhal, jogando o Sato lá na grama. O Sato volta quase, quase, joga para cima do Scott Dixon. Joga para cima do Palou. Palou consegue fazer a ultrapassagem, retarda a freada. Scott Dixon já é o décimo segundo colocado, minimizando o prejuízo. Marcos Erikson não consegue se livrar do Devlin de Francesco. É impressionante. E aqui, Jack Harvey, que botou todo mundo para fora na corrida de maio, tentando também a ultrapassagem. Vai ter Thrill White na freada, Erikson por dentro. Ai, 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 Jack Harvey. Grande manobra do Jack Harvey. Grande manobra do Jack Harvey. Ville pendiado. Marcos Erikson pelo inglês da equipe Reyhal. A essa altura, o Will Powell agradece penhoradamente essa manobra do piloto britânico da Reyhal. Penhoradamente. E o Marcos Erikson está mais pedido que segue de roteio nesse momento da corrida, né? Não consegue avançar no pelotão. Vem Caio Ardo para cima dele. A situação do sueco não é nada boa. Erikson nesse momento na décima sétima colocação. Will Powell em quarto ganhou o fôlego da sua estratégia com essa bandeira amarela. Então, nesse momento, após cinco etapas, o campeonato, a liderança do campeonato mudaria de mãos. Will Powell seria o novo líder. 12 pontos à frente do Erikson, 33 à frente do Newgarden e 39 à frente do Pato. Não tem bom rendimento o Diabo Loiro. O Ayla também vai para cima do, nesse momento, ex-líder do campeonato. E ainda teríamos seis pilotos na batalha pelo título, pela matemática. É, nesse momento teríamos aí 52 pontos de diferença do Will Powell, que estaria assumindo a ponta para Alex. Falou que, nesse momento, se manteria na sexta colocação, mas perdendo um pouco de terreno com relação à liderança. Falou combatendo o Rose, que já foi superado pelo Dixon. Já chegou o Dixon voador para se colocar, pelo menos, entre os dez primeiros. Esteve em torno. O Colton Hertha fica pelo caminho. Fica pelo caminho, Colton Hertha. Lento, lento, ex-líder da prova. Inexplicavelmente, aparece lento o Colton Hertha. Desespero de Brian Hertha e do Pete Landretti. Outro motor Honda. Parece problema de embreagem, na verdade, não de motor. Perdeu a embreagem, o Colton Hertha. E sem ela, não consegue trocar marchas. Vai muito lento o Colton Hertha. Bom, se for um problema com relação à transmissão, foi algo... Opa, alguém passando reto aqui embaixo. Vamos ver, Tacuma. Não, David Malucas. Malucas passando reto, mas o Colton Hertha... Bom, vitória, aparentemente, já era para ele. Vamos ver se consegue se manter na prova. Semana passada teve problema, ele trocou o volante. Talvez seja por aí. Pode ser, vamos ver. Vamos ver se é isso. Está mandando entrar em modo de emergência do carro dele. É terrível a situação do Colton Hertha. Que fase, gente. Muito bem. Então já subiria para 150 pontos. E subindo, né? E contando. Exatamente. Ele vai na Zebra, ele tenta engatar a marcha e não vai. Ó, você vê o barulho. Não vai. Será que entrou em neutro o motor e agora não engata nada? Olha o desespero do Mário. Aquele ali, acho que é o Neto no Hark. É parecido com o Mário André. É parecido, né? É o engenheiro do Colton Hertha. Gente, mas ele passou pela Zebra. Será que foi isso que causou repentinamente esse problema? Eu não acredito nisso. Não, eu creio que não. Me parece um problema de câmbio. É, realmente do Colton Hertha. O que acontece é o seguinte. No carro da Fórmula aí, o carro entrou em... Ouuuh, McLaughlin. O Big Mac ficou parado na entrada de pitch o Colton Hertha. Vamos ver se tem bandeira amarela. Eu acho que não. Acho que ali eles arredam sem a entrada do Pace Car. O McLaughlin, você viu, esfregando a asa no pneu traseiro do carro do Jimmy Johnson quando buscava a ultrapassagem. Que coisa. Cometendo excessos para tentar manter essa posição e se manter vivo na luta pelo campeonato. Ele que é o sétimo, o primeiro fora daquela zona de... Briga pelo título da Fórmula Indy. Aqui pelo rádio não tem nada que eu possa fazer. Diz o Colton Hertha. A equipe diz para que ele fique no carro. Cabe lembrar também que pode ser um problema de eletrônica. E a eletrônica, em alguns casos, ela controla algumas partes do carro da Fórmula Indy e também o sistema de transmissão e câmbio. Muito bem lembrado aqui. Com a frase clássica das quintas milhas de Indianápolis. Andretti is slowing down. Andretti está ficando lento. Agora na Indy, essa frase está atualizada. O carro do Andretti, especialmente do Colton Hertha, está com problemas. E problemas também para Hélio Castro Deves. Perde desempenho, foi superado pelo Conor dele e também pelo Caio Kirkwood. E na frente Rossi faz a melhor volta dele. O carro do 11.927, o Power também, um 12.9. Power com cinco voltas a mais distinte em relação ao líder e ao vice-líder, que agora é o Christian Lunga. Olha, foi superado, hein, meu irmão? Vitória inédita. O groto da Reihau nunca foi tão claro. É confirmado aqui pelo rádio, na conversa do Colton Hertha com a equipe, não há o que fazer, fim de prova. Eu só dizia que quando o carro da 490 está no neutro, aí eles usam a embreagem, que é o... Opa, Grosjean esparramando por aí. Que prova... Começam os problemas da Andretti, né? Aliás, para o Grosjean, os problemas começaram na sexta-feira já. Mas Di Francesco aqui esparramando, o Colton Hertha abandonando, mas olha o que faz o Di Francesco, né? Por favor. Quase aniquilou. O Callum Islott... E aqui... Olha só, nossa senhora, o Hélio Castro Neves deu uma traulitada na traseira do Caio Kirkwood, saiu mais forte, tentou tirar para emendar uma ultrapassagem e acertou o piloto da equipe forte. Olha o Conor dele, ó. Meu amigo, Devin De Francesco, ó, sai daí! Logo em quem, né? O piloto da casa. Um minuto. Um minuto atrás. Aí estão os líderes. Alexander Rossi tem quase três segundos de vantagem para Christian Lundgaard, que tem mais três, um pouco mais do que isso, quatro segundos e meio, na verdade, de vantagem para Will Power. Depois Scott McLaughlin, Joseph Newgarden e Rennus Bicayne. Uma boa sexta colocação. Graham Hayhal é o sétimo, Scott Nixon em oitavo. E olha o Jimmy Johnson andando no top ten. Ainda na nona colocação, o JJ. Nesse momento pelo campeonato, o Power ganharia mais pontos, mas o Ericsson também. A diferença não sobe muito. Vai para 13 e 13. Mas o Power, nessa posição de momento, sai de Indianápolis, líder do campeonato. Estamos a 40 voltas no final. Já passamos da metade do grande prêmio de Indianápolis. Recolhido o carro do Colton Hertha. Realmente não adiantou você usar aquela borboleta que é a embreagem que fica atrás da borboleta de troca de marchas para sair do neutro e engatar a primeira. Não era por ali, é problema mais grave. Problema de caixa de câmbio. Fim de prova. Mais uma vez para a Colton Hertha. Menos pontos conquistados. E outra vez um carro da Andretti brigando lá na frente. e ficando de fora. O Colton Hertha que aliás se preparou de forma muito inusitada para a prova. Foi tocando bateria na quinta noite com sua banda de Zips. Sextas, 10 e meia da manhã pelo horário de Brasília tinha treino livre e na quinta de noite o cara estava descendo o braço na bateria num clube em Indianápolis. E marca apenas seis pontos nesse fim de semana. Vai ter que rezar para não sair do top 10 da classificação. Tem um detalhe, né? O Ross décimo está liderando. Esse é o problema. E o Rossicuiste é décimo primeiro. Talvez o Colton Hertha ainda termine entre os dez primeiros da classificação do campeonato mas mais um prejuízo para o piloto da Andretti o carro já é levado para o Gasoline Allen. Nesse momento estaria caindo para a décima posição o Colton Hertha no campeonato. Alexander Rossi estaria acendendo para o oitavo lugar. Will Power seria o líder com 13 pontos de frente para Marcos Eriksson. Eriksson na décima quinta colocação. Complicada também a situação do Marcos Eriksson que não consegue avançar. Eu esperava que ele poderia vir atropelando pelo menos os carros logo à sua frente como o Harden como o Takuma Sato que nada. posso informando junto aos seus engenheiros que o desempenho dos pneus está perfeito. Este é o vice-líder Christian Lundgaard pontuação das últimas cinco provas da Fórmula 1 de Scott Eriksson o piloto que mais pontuou nas últimas cinco etapas com 167 pontos uma grande arrancada após as 500 milhas de Indianápolis. Depois Neil Gardner com 161 Marcos Eriksson com 151 Scott McLaughlin com 144 e Will Power com 140 pontos conquistados nas últimas cinco corridas. A Andrette trabalha ainda no carro do Colton Herta mas bom essa altura do campeonato é só para mostrar a marca do patrocinador ou para descobrir o que aconteceu pensando na próxima prova que aliás é em Nashville onde ele deu um banho de desempenho no ano passado e aí o erro foi não da Andrette mas do Colton Herta que na ânsia de superar o Eriksson que apareceu na liderança depois de decolar por quatro metros e a sua estratégia colocou na ponta o Colton tentando passar pelo piloto sueco pregou o carro no muro foi um dos tantos pontos jogados fora também no ano passado pelo Colton e pela Andrette. Eles estão tentando buscar o diagnóstico parece que alguma coisa relacionada sim com a parte de eletrônica podem tentar o máximo que puder mexendo ali no conjunto de transmissão mas daqui a pouco a última janela de pitstops desse grande prêmio de Indianápolis Will Power faz a sua volta mais rápida na prova agora se consolidando na terceira colocação e sem tanta necessidade assim de economizar este sábado de muito esporte na tela da cultura já já tem Copa Paulista São Caetano e Portuguesa ao vivo Toma após o GP de Indianápolis de Fórmula Índia Aconteceu aí Conor Daley Devlin DeFrantesco de novo Esse DeFrantesco é uma carne de pescoço que olha hein Matar acho que é repetição daquela imagem que a gente já tinha visto da nossa transmissão porque a TV estava no break e o Daley falando em provérios para Devlin DeFrantesco não sem razão está bem pistola o piloto da casa Conor Daley que está garantido na equipe Ed Carpenter para a próxima temporada o Rhinos VK talvez nem tanto até porque tem essa possibilidade de sobrar o carro número 10 da equipe Chip Ganassi carro que hoje é do Alex Palou quem também está em Indianápolis no fim de semana é a Tati Calderon estava com uma camisa da equipe AJ Foyt mas acho que o carro que a Tati dividia nesse ano com J.R. Hildebrand o piloto do carro 11 para circuitos ovais já era a Calderon disse que quer voltar do ano que vem poderia ser correndo todas as provas inclusive ovais ou no mesmo esquema desse ano mas para 2022 acho que PT saudações inclusive a própria Ford já admite a possibilidade de baixar o seu esquema para dois carros a tempo inteiro em 2023 em um evento ao carro terceiro somente na Indy 500 então as chances da Tati na Calderon até poderiam existir mas diminuem o próprio Devlin DeFrantesco pode ser uma alternativa para salvar AJ Foyt com relação a problemas financeiros e fala-se também no Benjamin Pedersen da Indy Lights como um candidato a esse carro mas vamos ver porque a vaga do 14 está vaga não tem piloto definido para esse carro que hoje é ocupado pelo Caio Kirk Alex Palow se defende do ataque do pole position o Felix Rosenquist despencou o Felix Rosenquist despencou a McLaren na hora do ritmo de corrida a McLaren que está com três carros garantidos e anunciados para o ano que vem no ano que vem aliás deveríamos ter um calendário quase idêntico em pistas e até em datas do que tivemos esse ano segundo a imprensa americana a mudança mais importante deve ser St. Pittsburgh não no último fim de semana de fevereiro mas no primeiro ou segundo fim de semana de março informação que o Texas deve ficar aí surge a possibilidade até de que a Indy tenha mais provas em ovais no modelo de Iowa em que a Penske Entertainment dona da Fórmula Indy do Autódromo de Indianápolis loca o autódromo promove o evento com a ajuda de um parceiro como foi a Raimi patrocinadora do Jack Harvey que você vê aí superado pelo Erickson na semana passada em Iowa para 2024 há movimentações e aí especulou o Marcos Erickson volta foi para a grama onde há o loiro andando o que pode não pode para tentar avançar para tentar não perder a liderança do campeonato mas está difícil a vida do Louraço ele vê um fantasma vermelho no retrovisor crescer a volta ganhou a posição mas o Jack Harvey não se dá por vencido é uma das boas provas do Jack Harvey nessa temporada justiça seja feita então não dá Rodrigo você está louco está elogiando o piloto que está andando em 14 mas o cara está dando 110% está muito competitivo e aliás a Reihau Letterman com dois carros entre os dez primeiros o Lundgren em segundo e Reihau em sétimo realmente conseguiu uma evolução a equipe Reihau depois de dois terços decepcionantes de temporada só para completar o raciocínio 2024 movimentações para que a Indy tenha mais ovais Milwaukee seria um nome provável e até de uma prova no México lembrando que esses dias alguns dias falou-se aí de uma revitalização no circuito de Monterrey que coincidência ou não é a cidade natal de Pato World a hashtag também perguntaram na Indy na Cultura sobre a possibilidade de outros ovais até de Michigan e Fontana voltarem mas Fontana vai diminuir vai virar um traçado menor está em stand-by essa ideia essa ideia está em stand-by a Nascar que é a dona da pista disse que tal não se manifestou mais talvez esse plano de transformar Fontana no oval de duas milhas para uma milha uma milha um pouquinho seja seja derrubado e Michigan acho que está fora de questão é muito difícil o problema dos circuitos ovais é que eles são em locais afastados então você tem que fazer uma promoção muito grande para tirar as pessoas especialmente dos grandes centros e levá-las até esse tipo de circuito é mais difícil de você ter categorias de suporte o perigo evidentemente então é uma série de aspectos que foram limando infelizmente os circuitos ovais com o passar dos anos aí está o McLaughlin crescendo para cima do Will Palmer os três pensques enfileirados Palmer o terceiro McLaughlin de décimo quinto para quarto e Neil Gardner na quinta colocação a mesma posição que ele largou ô Jefferson tem um número interessante sobre o Alexander Ross vamos lá 1133 você sabe o que é isso né é o número de dias desde a última vitória dele em Goda América 47 corridas de jejum será que quebra hoje olha não digam depois que tem maldição de cabine mas o cara está com a faca e o queijo na mão para ganhar esse negócio aí então aí é sacanagem falar em maldição de cabine quando o piloto é da Andretti né pera aí se fosse o cara da Finsk aí tudo bem mas sempre haverá alguém que vai mandar essa Jefferson pode ter certeza 54 de 85 voltas completadas hashtag Indy na cultura você está conosco no grande prêmio de Indianapolis neste sábado 30 de julho de tanta velocidade aliás no último dia 11 nesse mês de julho 45 anos da primeira transmissão da Rádio Cultura de onde nós fizemos as nossas transmissões grande abraço para o diretor da Rádio Cultura Brasil Cultura FM o Alexandre Tondela para José Roberto Malufo o presidente da Fundação Padre Enxeda que engloba também a TV Cultura esse grupo tradicionalíssimo essa instituição tradicionalíssima da comunicação do Brasil Rossi conversa com a equipe aí está o carro do McLaughlin por enquanto apenas duas bandeiras amarelas na prova está acima da média até em se tratando de GP de Indianapolis todos os seis primeiros estão com pneus vermelhos já usados enquanto o 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 McLaughlin está com pneu vermelho zero desde a parada já durando 17 voltas esse instinto do piloto do carro o McLaughlin o McLaughlin está se tornando o piloto a ser considerado até para a próxima temporada não digo para essa de 22 mas em 23 eu acho que o McLaughlin entra de vez entre os favoritos que é o seguinte né Jefferson amigos e amigas em casa é um piloto que vai ganhando mais confiança está se adaptando aos circuitos já conhece praticamente todas as pistas então olha podem considerar o Big Mac aí como um piloto a ser a vir com força porque já está também renovado com o Timpens que permanecerá com seus três pilotos na próxima temporada na seguinte semana apenas pela segunda vez no ano não esteve entre os 12 melhores do grid então ele tem uma consistência ele vai tendo uma curva crescente de aprendizado o Scott McLaughlin teve algumas provas ruins mas parece que retomou o crumo especialmente a partir de Midor High onde venceu pela segunda vez na temporada 30 voltas para o final o McLaughlin a caça do Will Power que é o terceiro colocado o Will Power perde terreno para Lundgaard e para Rossi que são os dois primeiros desse momento já já a procissão dos boxes ali atrás o Marcos Eriksson avança um pouco consegue chegar na 12ª colocação o Dixon chegou até o 8º lugar e estacionou mas um ótimo avanço também para Scott Dixon depois de partir em 20º você tinha dito que o Power poderia ter possibilidade se conseguisse estender esse pitch até a volta 58 mas depois daquela bandeira amarela aí eu acho que o Power entrou quase que definitivamente na jogada diminuiu bastante a necessidade de ser mais incisivo na economia de combustível aquela amarela praticamente resolveu a vida do Power ele já está na janela dos outros embora tenha 5 voltas a mais em relação aos outros mas ele consegue chegar aí até a volta 58 até 60 se possível e aí faz uma última perna de 25 27 voltas e chega lá aí está o Rockstar Colton Herta que coisa hoje é para atirar a baqueta da bateria na parede hein Colton Herta que situação só não pode jogar no pai com quem inclusive teve uma discussão séria do OMA no rádio da equipe e teve uma altercação entre o Colton e o Brian vamos ouvir o Brian Herta ou não vamos ouvir só está se explicando ali tem a imagem do Brian conversando com alguém nos boxes pode ser com um dos produtores da TV geradora da imagem porque não o Power faz a melhor a volta dele na corrida 1.12.619 ali controlando a pressão do Scott na quilômetro abre 2 segundos do colega de Pensa que virou um 13.1 posse um 12.7 Lundgaard 12.89 o líder de prova é Alexander Rossi que até esta etapa tinha apenas a décima melhor pontuação em circuitos mistos permanentes Marcos Eriksson piloto que até este GP de Indianápolis havia somado mais pontos nos mistos 120 pontos 1 a mais que o Colton Herta 2 a mais que o McLaughlin e 6 a mais que o Willpower depois Scott Dixon Newgarden Palou Fagenot e Rinos Viquet na lista dos pilotos com melhor pontuação dos mistos permanentes se contarmos também pontuação em circuitos de rua Willpower com o maior número de pontos excetuando siglos ovais nesta temporada da frente do Scott Dixon o Alex Palou com o Alton Herta e Joseph Hill Garden daqui a pouco o último pit stop participe conosco na hashtag Indinacultura ontem o jardineiro de Frey que está aqui conosco mandou uma que o Bernardo Bercht repórter que esteve conosco nas 500 milhas de Indianápolis tinha me falado mais ou menos ali pela prova de Midor High eu estava guardando para usar no momento oportuno e houve uma transferência de pensamento entre eles a farofa do VK lembra da farofa do VK que virou assunto das redes sociais há algum tempo de uma influenciadora digital bastante famosa pois é o Bernardo vem com essa de farofa do VK e o jardineiro de Frey colocou a mesma ontem por enquanto não sei se está fazendo farofa mas está fazendo uma bela prova o Rinos VK que é o sexto colocado no carro da equipe da casa equipe Ed Carpenter e tem que valorizar o passe de uma vez que agora ele pode ser a bola da vez para suceder o Alex Palou no carro número 10 já que com o Kylo Wallot não deu negócio e o Wallot confirmou que foi procurado por equipes plural para a temporada 2023 sem revelar quais mas disse que por uma lealdade pela negociação já ter acontecido desde abril já estava em aberto a possibilidade dele permanecer na equipe foi oferecida a chance de ele poder dividir o time e ele aceitou o topo e não vou comprar mas que havia times interessados no Kylo Wallot havia e eu acho que a ganasse estava entre esses times viu Jefferson é bem provável nenhuma dessas a ganasse ainda compra o contrato e bota o cara no carro de número 10 mas aí o furo é mais embaixo já já tem Copa Paulista São Caetano e Português ao vivo logo após o GP de Indianápolis amanhã tem mais Fórmula E amanhã tem mais velocidade na tela da cultura segunda etapa da rodada dupla de Londres você estará com Marco De Vargas e Fábio Seixas às 6h30 da manhã para o treino de classificação e às 10h45 para a segunda prova do fim de semana nas ruas da capital inglesa está com o passado pressionado nesse momento pelo Jack Harvey disputa de meio de pelotão Jack Harvey estrela lá em Iowa por ser o garoto propaganda do patrocinador da prova da semana passada que aliás tinha 60% do seu público de fora do estado de Iowa muitos foram para ver os shows especialmente de música country que aconteceram por lá os ingressos em Iowa eram de até 300 reais para dois dias para você ver só um show do Blake Shelton que era a atração principal 300 reais não 300 dólares mas para você ver só um show do Blake Shelton que era a atração principal custa mais ou menos uns 200 dólares então foi considerado um grande sucesso o retorno da Fórmula Indy para Iowa no último fim de semana Power no pitch abre a janela o Willpower volta de número 59 é o suficiente para que ele consiga chegar até o final da prova inaugurado o último ciclo de pit stops em Indianápolis Dickson parou também olha a raposa lá vem o Dickson décima segunda colocação caindo agora entrou em oitavo lugar era o oitavo o Dickson voador quando fez quando foi para a sua parada melhor o pitch do Willpower do que o pitch do Dickson o Patoward também fazendo a sua parada esqueceram de travar o cronômetro para o pitch do Patoward Sato, Aylot muita gente indo para os boxes informação de que o Hélio Castro Neves tomou uma punição por aquele toque há algumas voltas com o Caio Kirkwood muitos pilotos tentando segurar aí até as voltas 62 a 63 para talvez buscar um final de prova com uma mistura mais rica tentar um ataque na reta final já são 24 voltas distintas para o Ross que vai pegar tráfego à frente o Ross que reclamou de uma vibração pelo rádio na parte frontal do carro não acha disse que não achava que era um pneu furado exatamente esse o detalhe explorado pela TV americana e o estrategista dizendo que esse era o nosso jogo menos favorito de pneus vermelhos então utilizaram o sete que não era tão competitivo nesse instint que está se aproximando do final deve vir com um jogo de pneus melhor o Ross para a decisão da corrida provavelmente um jogo novo já que ele usou um semi novo nesse instint o New Garden também vem para pneu vermelho box para Joseph New Garden que foi levado eu falava da prova de Iowa foi levado de helicóptero para o hospital para fugir do trânsito aqui na semana passada ele desmaiou depois da corrida de Iowa foi aí que começou toda a coisa centro médico liberado ok daqui a pouco o cara desmaia e bate a cabeça do lado do caminhão da Penske e aí foi um pavor geral New Garden levado para o hospital chamaram o helicóptero para fugir do trânsito foi examinado no hospital aí está o Ross nos boxes passou a noite em observação reexaminado na quinta e na sexta-feira e aí liberado para correr Scott McLaughlin também nos boxes Christian Lungar da mesma forma os líderes na última parada do GP de Indianápolis agora um pouquinho o Rossi ficou todo mundo nervoso ficou todo mundo com os nervos a flor da pele mas o Rossi está de volta à pista McLaughlin Rosen Chris Lungar ali atrás já retornando vamos ver aí o pit stop do Big Mac ainda na briga pelo pódio o Lungar volta mais próximo do Rossi estamos a 24 voltas no final ainda tem corrida pela frente Lungar a um segundo e meio apenas no Alexander Rossi vamos ver se vai ter ataque do Dinamarquês nessa reta final de corrida Castro Neves momentaneamente em terceiro foi lá para frente o Hélio Castro Neves que vai aguardando por uma bandeira amarela para fazer o seu pit stop resolveu esticar a sua permanência na pista ele que fez uma parada no fim da última bandeira amarela exatamente para fazer esse movimento Harden e Malucas batendo rodas disputa de meio de pelotão entre o piloto da Reyhal e o novato da Neil Cohen de apenas 20 anos de idade já vem deixado para trás pelo compatriota Carlos Weiland depois do pit de todos eles praticamente todo mundo já foi para os boxes Rossi é de novo líder e volta a aumentar a liderança agora 2 segundos e meio enquanto o Harden quase bota o Malucas para fora da pista Marcos Eriksson na 14ª posição Helio Castro Neves agora vai para os boxes o Elinho que tem uma grande tendência de permanecer na equipe Mayer-Chenk da próxima temporada o chefe de equipe Mike Chenk em vídeo que está nas redes sociais da Fórmula End Esporte, TV Cultura você confere disse com todas as letras que negocia e espera um novo acordo com o Helio para toda a temporada e espera assinar em breve esse acordo e fazer esse anúncio então devemos ter mais uma temporada garantida para o Helio Castro Neves no mesmo carro que ele ocupa hoje o 06 da equipe Mayer-Chenk é nesse momento o único piloto brasileiro confirmado para a temporada completa o Tony deve fazer só as 500 milhas de Janápolis seria a última participação do Tony na lendária corrida dos Estados Unidos e nessa negociação de vagas pode sobrar caso o Vinus Viquen se some ao plantel da Ganás com a possibilidade até do Filipe o Vinus Viquen também já começa a ser ventilado na Fórmula 1 com a aposentadoria do Beto porque tem vaga nas tomate aberta para a próxima temporada agora tem que ver como vai ser a questão do interesse porque fala do Ricardo fala do Alonso fala do De Vries mas o Vinus Viquen é uma boa aposta é um bom investimento tanto para a Fórmula 1 quanto para a Fórmula 1 vai se dar bem sem dúvida a equipe que assinar com o Felipe Drogovich que tem demonstrado um grande talento na Fórmula 2 você falou do Tony Canan ele testou com o Midian que são aquelas gaiolas com motores potentíssimos o Midian tem a gaiola menor com um motor de 4 cilindros testou no circuito oval de terra o pequeno oval de terra que tem na parte interna da curva 3 do oval de Indianápolis junto do Ryan Hunter porque na próxima quinta-feira tem uma prova desse estilo rolando por lá os nomes conhecidos como o Zach Vitch esse piloto da End Ryan Newman nesse piloto da Nascar não temos o programa Road to Indy nesse fim de semana a End Pro 2000 do brasileiro Kiko Porto volta em Gateway St. Louis vai ser o último oval da temporada no dia 20 de agosto e a End Lights volta no próximo fim de semana em Nashville ô Jefferson você tem noção de quem está sendo invocado na hashtag nossa senhora da bandeira amarela certamente a própria já estão querendo para armar o fuso e na corrida muito bem tem três carros da Andretti ainda para chamar uma bandeira amarela um deles é o líder tentando quebrar um jejum de três anos Alexander Ross demorou o mecânico da roda traseira direita quase quase que a Andretti fez das suas andretices com o Alexander Ross que pena que não completou naquele outro óngulo para a gente poder ver o que teria acontecido para dar aquela engasopada aquela engastalhada na roda traseira direita do carro do piloto de Auburn mas é uma liderança boa sólida mas o Lundga pode vir para cima vamos ver 73 segundos para o Ross tem defesa o Lundga só tem 59 o Paul 84 o McLaughlin 55 e o Garden daqui a pouco estoura o limite de 200 segundos só tem 14 que é o quinto colocado fez que bem né terceiro quarto quinto com o Vick aí em sexto depois Reihau Dixon Rosencust que fim de semana da McLaren o Paul é o fim de semana começou bem mas não vai terminando como queria a equipe McLaren que pode então esse aí Alex Palou no próximo ano se resolver nesse caso que está virando uma palha onçada por favor olha que situação olha o que mais falta a gente falar do Palou né Palou por quê porque falou é verdade é o que o Felix Rosencust está tentando mostrar para o Zac Brown né porque falou falou por quê aliás está na frente do outro agora exatamente posição de pista mais favorável para o sueco do que para o espanhol briga entre eles valendo a nona colocação Scott Aikson logo a frente deles depois Reihau McKay e o Top 5 Newgarden McLaughlin Will Power Christian Lundgaard e o Alexander Rossi é o grande prêmio de Indianápolis reta final últimas 20 voltas de corrida aqui na tela da cultura reta final do campeonato semana que vem tem mais e logo onde em Nashville onde foi aquele caos extraordinário do ano passado no próximo domingo tem grande prêmio de Nashville dia 7 de agosto a partir das 4 da tarde na hashtag o Vitor Leôncio pergunta calia granada sem pino queremos ver amarelo no final e o Silce San diz aqui afinal a equipe do Elim é pequena ou média porque é difícil ver o brasileiro brigando pelo pódio não é uma equipe média da categoria né mas primeiro ano com temporada completa com dois carros eles recebem a parte de engenharia os acervos da Andretti que tem se atrapalhado em muitas ocasiões o Ross é o líder da prova mas o Grosjean que é craque nessa pista tá lá no rabo da cobra então é uma coisa meio sem padrão são diversos fatores estratégia e pitstop realmente tem sido um calcanhar de Achilles da Mayer Team e especialmente pro Hélio nessa temporada enquanto a TV americana relembra a última vitória do Ross também numa disputa com o Colton Herta assumiu a ponta logo na primeira volta desse GP em Road America 2019 e venceu pela última vez pelo menos até hoje 47 corridas de jejum desde então o André Donati faz uma pergunta aqui na hashtag direcionada a você Jefferson se os ovais de Kentucky e Chicago Lens fecharam olha o oval de Chicago Lens já foi colocado à venda à área pra que ele seja demolido e usado por um condomínio industrial ou coisa parecida e Kentucky realmente é um oval que está parado é que é um oval que a Nascar corria não corre mais a forma de corria um tempo é e também não tem participado a grande questão de oval sempre é você conseguir levar o público dos grandes centros até os ovais que costumam ser em locais um tanto quanto afastados e o Jimmy Johnson não facilita a vida do Rossi cortou a imagem na hora pro Lundgaard Rossi consegue outra passagem mas sem tapete vermelho estendido pelo JJ e na hashtag Indy na Cultura o Luigi aqui com aquele Luigi Olho pergunta assim ninguém está falando do bom desempenho da Jair Howlett no Lennigan sim nós já falamos da transmissão inclusive a pouco elogiamos dois carros no top 10 com possibilidade do Lundgaard chegar ao primeiro pódio dele na Fórmula Indy na pista onde estreou ano passado e liderou duas voltas mas liderou e faz disparada a melhor corrida dele em sua curta trajetória na Fórmula Indy mostrando o que veio pra ficar isso que é o mais importante os novatos mostrando serviço nesse campeonato pilotos sendo valorizados Câncer do Andretti Aylott com contrato renovado o Lundgaard certamente permanecerá na Rey e esse resultado vai colocar uma injeção monstruosa de ânimo nele e na equipe o resto do campeonato não tem dúvida no oitavo lugar é o melhor resultado da carreira do Christian Lundgaard que arranca para a segunda colocação aí estão os carros da Nascar que vão à pista a divisão Xfinity Series prova que vai acontecer após a quadriculada da Indy um dos carros com brasileiro no comando o Miguel Paludo que é piloto regular da Porsche Cup aqui no Brasil e faz provas esporáticas na Xfinity Series na equipe de ninguém menos que dei o Earnhardt Jr calagada a 19ª posição na corrida da Xfinity Series aliás era uma coisa que eu esperava nessa rodada conjunta Indy e Nascar que pilotos da Indy fizessem uma prova da Nascar que fosse da Xfinity Series e não da divisão principal que é a Cup e vice-versa aliás até brincaram nessa segunda Austin Sindrick campeão última 500 milhas de Daytona filha do Tim Sindrick presidente da Penske perguntaram se ele poderia ser colocado em stand-by para substituir o New Garden se este não pudesse correr ele disse que não que um dia queria fazer uma prova da Indy mas que não falou com aquele cara que ele conhece na equipe Penske de Fórmula 20 um tal pai dele o pote físico do Austin Sindrick invalidaria nesse momento a possibilidade de fazer um carro porque ele tem 1,93m de altura é muito grande o centroavante Austin Sindrick filho do presidente da Penske corrida solitária do Marcus Eriksson tem 7 segundos de frente para o Pato War e 3 de desvantagem para o Alex Palou é naquela solidão nesta voltadura em Indianápolis onde escreveu seu nome na eternidade que Eriksson vai perdendo a liderança do campeonato Will Power de 8 pontos de desvantagem vai passando para a liderança com 9 pontos de frente para o Eriksson 32 para o New Garden 38 para o Dixon 46 para o Pato e 52 para o Alex Palou embora tenha largado na segunda fila o Will Power caiu lá para quase 20ª colocação depois de um toque com o próprio Pato na largada é outra remontada do Will Power impressionante ele que já arrancou de 27º para 3º em uma prova nessa temporada que coisa que ano de inspiração para o Will Power piloto de grandes recuperações é fazendo os juros ao trocadilho é muita força de vontade para ser líder do campeonato já há força de vontade e cabeça no lugar que costumava ser um problema do Power ele se irritava com certas situações o próprio Rick Mears consultor da Penske tetracampeão de Indianápolis falava sobre isso que é um Power mais focado mais centrado que ele vê nesse ano e está dando o resultado vai voltando a liderança do campeonato o Power nossa eu lembro da cena dele mostrando fazendo cenas lamentáveis com o Brian Barnhart que é um estrategista do Alexander Ross lembra dessa história lá em New Hampshire é exatamente quando o Barnhart era diretor de prova da Fórmula 8 aí está o Scott Dixon olha a semana passada uma muito boa do pessoal do estante do esporte aqui na hashtag Indy na cultura porque no último fim de semana Dixon e Hamilton completaram 300 largadas o Lewis Hamilton no total na Fórmula 1 e o Dixon 300 seguidas na Fórmula 1 o Hamilton em 300 largadas 7 títulos 103 vitórias 103 pólis e 187 pódios e o Scott Dixon em 300 largadas seguidas teve mais algumas antes de Milwaukee 2004 que foi a última prova que ele não participou 5 títulos 48 vitórias 24 pólis 26 pódios e a única vitória dele nas 500 milhas de Indianápolis veio nesse período a pergunta pra você quem é maior da sua categoria Scott Dixon na Andy ou Lewis Hamilton na Fórmula 1 pergunta pra mim Jair e pra hashtag Indy na cultura deixe sua opinião mas e se você quiser se deixar levar pelo que o Matara vai falar agora tem conhecimento de causa solta o verbo aí Matara olha páreo duríssimo em se você colocar dois pilotos são monstros nas suas especialidades mas eu diria que o Dixon é um ponto fora da curva pra mim melhor o Dixon na sua especialidade na Fórmula Indy do que o Hamilton na Fórmula 1 porque acho que entra um outro componente que é o comparativo de eras e a gente tá vendo aí duas lendas logicamente mas acho que o Dixon fez fez história na Fórmula Indy e fará ainda acredito exatamente fez, faz e muito possivelmente fará o que o De Francesco tá aprontando comprou um lote meu Deus De Francesco e suas De Francescadas com o carro número 29 da equipe Andretti tem que contar esse tanto problema na Andretti que talvez eles nem esquentem muito a cabeça com isso é e o Conor Dele aquela hora que você falou que estava soltando impropérios relacionados ao Develine De Francesco ele disse o Dele disse o seguinte que o De Francesco é um idiota tem que ser ficar chutado pra fora da Fórmula Indy que situação mas o Rodrigo Matar não ficou em cima do muro não fique você também diga pra gente hashtag Indy na cultura Dixon na Indy ou Hamilton na Fórmula 1 por enquanto no GP de Indianápolis é Alexander Ross enquanto o Tacuma toma outra tacumada deste malucas no pedaço que é o seu companheiro de equipe o jovem americano David Malucas as primeiras mensagens que a gente recebe na sua indagação Dixon na cabeça João Lima Dange Reinaldo e Eric Jogel concordando com a nossa análise veja bem não é Dixon contra Hamilton é se Dixon é mais gigante na Fórmula Indy ou Hamilton mais gigante na Fórmula 1 os dois estão no panteão dos deuses do automobilismo não há nenhuma dúvida sobre isso é só uma discussão apimentada 13 voltas 13 voltas para o final a Fórmula Indy que vai ser híbrida em 2024 mas os testes dos híbridos foram adiados para a intertemporada devem ocorrer neste misto de Indianápolis entre setembro e outubro as montadoras juntamente com a Mali que será a fornecedora do motor elétrico de 100 cavalos não tiveram os resultados esperados as primeiras simulações resolveram acelerar as simulações fora das pistas antes de colocar o carro em teste nessa configuração que vai elevar a potência da Indy de volta dos 900 cavalos daqui nos gloriosos tempos da Indy dos anos 90 aquela época de Montoya jovenzinho de Zanard aquela turma potência da casa dos 900 cavalos o que nós vamos ter de novo em 2024 Jefferson você que gosta de trocadilhos segura esse do casarrê Devlin saiu de frente adorei esse foi muito bom é nível Jefferson que é de trocadilhos que situação que maravilha aqui Alexander Rossi excelente prova de Alexander Rossi de cabo a rabo vem sendo competitivo desde o começo da corrida perdeu o comando em alguns momentos para o companheiro de equipe Colton Herta que já está fora e agora ele Rossi tem 4 segundos de frente para Christian Lungar está a 12 voltas de encerrada um jejum de 1133 dias logo em Indianápolis que foi a pista que escolheu ele para deixar de ser uma promessa do automobilismo e de cara se tornar um imortal vencendo as 500 milhas na sua primeira participação ainda por cima era a centésima edição das 500 milhas de Indianápolis Indianápolis escolhe mais uma vez Alexander Rossi 11 voltas para o final você ser bem visto por Indianápolis tem muita gente que adoraria isso olha o Scott Dixon que acontece com ele quando se trata de 500 milhas parece que a pista não tem a mesma simpatia pelo Dixon que tem pelo Rossi por exemplo e acho que também para o Christian Lungar pelo resultado a julgar pelo resultado de hoje pelo menos quando se trata do Misco sim fiquemos de olho porque pode pintar um futuro talento da categoria e não está o outro menino Lungar na batalha pela vitória absolutamente caiu um segundo a vantagem nessa volta porque o o Alexander Rossi está encalacrado por ali atrás de um retardatário é o Kellett exatamente o Dalton Kellett piloto da equipe AJ Foy olha como o piloto vai lá no limite chega a colocar o pneu praticamente para fora da zebra mesmo nas áreas que tem grama está guiando tudo o que pode o Christian Lungar para se aproximar do Rossi está descontando a diferença está ganhando milésios preciosos nessa volta 2.7 vamos ver aqui na última passagem um 13, meia dúzia para Rossi e um 12.8 para o Lungar foram 8 décimos só na última passagem salve-se quem puder que o novato do ano até aqui ainda tenta um ataque para uma vitória para deixar todos nós de queixo caído um 13.3 Rossi um 12.7 Lungar tira 6 décimos 1.4 cai a diferença em apenas duas voltas Rossi ali na frente veja lá na imagem continua preso atrás do Dalton Kellett e o Dalton como não tem volta de desvantagem ainda não tem nenhuma obrigação de dar passagem para o Alexander Rossi e esse azar sobre não é possível que a nuvem ainda não vá chover nossa senhora salve-se quem puder Christian Lungar toca a pimenta no final de prova em Indianápolis a vantagem continua caindo Rossi consegue enfim a ultrapassagem mas o Christian Lungar conseguiu recuperar muito terreno nessas voltas que o Rossi ficou preso ali atrás do nosso glorioso Dalton Kellett a preocupação das equipes nos boxes o Christian Lungar que tem o Ben Siegel como seu engenheiro e o Ricardo Nau que é o vice-presidente da Reihau Leatherman Leningen para a Fórmula Indy como o responsável pela estratégia do carro número 30 da equipe Reihau que não vence desde as 500 milhas de Indianápolis de 2020 com o Tacoma Sato aliás a última vitória da equipe na categoria você viu que um fiscal se esgueirou para fora da grade para mostrar uma bandeira azul é para avisar que vem alguém atrás o Dalton Kellett não precisa fazer nada de diferente para deixar o líder passar o líder que se vire para fazer outra passagem não tem essa história de estender tapete vermelho como em outras categorias acontece o piloto até tira o pé faz aquele tipo passe por favor nesse caso é uma característica típica de automobilismo americano você mostra a bandeira azul para avisar que tem alguém vindo mas como nos Estados Unidos é muito comum você ter provas com entradas de Pascar que mudam toda a configuração da corrida aí os pilotos geralmente endurecem quando se trata de tomar a primeira volta entra o Pascar ele realinha no fim do pelotão abastece troca pneu daqui a pouco ganha um monte de posições por não ter perdido aquela volta então essa é a lógica por trás desse sistema típico das corridas dos Estados Unidos vamos ver agora na última volta o Lungard ainda havia descontado quatro décimos estamos a nove giros no final o Lungard que se aproxima agora do Dalton Kellett ainda não está exatamente preso atrás do piloto canadense mas perdeu seis décimos nessa volta é exatamente mas já compromete um pouco o ritmo posse lá na frente tem pista livre não tem retardatários por perto o Mac Loclin se aproximando do Power agora em Jair eu estava prestando atenção nisso no gerador de caracteres exatamente no cronômetro meio segundo a diferença é Penske ok o Will Power mesmo se perder essa posição reassume a liderança do campeonato com o resultado do Ericsson mas é cada um do seu patrocinador o patrocinador do Mac Loclin é o mesmo da corrida ia ser maravilhoso para o patrocinador ver o cara com o macacão com a marca dele lá no pódio olha não tem compadrismo aí não Matara e tem uma pequena diferença de estratégia duas voltas de pneu o Mac Loclin tem um pneu mais novo duas voltas em relação ao Power isso pode fazer uma diferença nesse respiro final embora o Power tenha uma sobra de puxa em relação ao piloto neozelandês 84 segundos contra 48 do Big Mac lá na frente sobraram 22 para o Rossi e 42 para o Lundga o Lundga ainda tem puxa para tentar mas parece que o pneu dele já pode ter posto a língua de fora porque a diferença aumentou de novo sobe de novo ele que continua preso ali atrás toda Alton Keller a preocupação aí nos boxes da equipe Penske o time de estratégia do Will Palmer formado pelo Ron Roselski esse aí que é seu estrategista e o engenheiro David Faustino o que é o Orton o que é o o Amém. 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 Do rádio do Rossi nessa reta final de corrida. Preocupação, a TV americana mostra exatamente a suspensão traseira do carro do Rossi. E foi um problema de suspensão que mandou o New Garden para o muro em Iowa. É quando ele passa de uma diferença de nível na pista. No banking ali, né? É, quando sai da parte mista para aquela parte oval que tem uma inclinação, mas enfim, tem um desnível. Vamos ver agora. Não, não soltou fumaça dessa vez. Hashtag Indy na cultura, será que não chove a nuvem sobre o Alexander Rossi mais uma vez hoje? Reta final de corrida, apenas quatro voltas para o final. Já já tem o futebol, já já tem Copa Maulista com São Caetano em portuguesa direto do estádio Anacleto Campanella em São Caetano do Sul. Tensão total na equipe Andretti, mesmo assim o Rossi ainda vai, ele vai sem diminuir o ritmo de corrida. E ele continua sendo mais rápido que o Christian Lundgaard, na vantagem, acima dos quatro segundos da última volta, um 12.8 Rossi e um 12.9. Para o Dinamarquês. É, está a pouco menos de 12 quilômetros para mandar aquela velha musiquinha do Giliá para o espaço. Aquela nuvem que passa lá em cima, sou eu. Aquela nuvem de azar que acompanha Alexander Rossi. Alexander Michael Rossi, futuro piloto da McLaren. Quatro voltas para o final, pelo jeito foi um ato isolado do Alexander Rossi. Aquela fumaça saindo da suspensão, agora três giros para o final. Três giros para o final e a galera na hashtag, a Carol Salles está aqui. Incrédula. Fumaça no que acontece na possibilidade do Rossi perder a prova no finalzinho. Fumaça no carro do Rossi na reta final. Do grande prêmio de Indianápolis. A temporada da Fórmula End que pode ter o seu oitavo vencedor diferente em 13 corridas. O recorde é de 11 vencedores diferentes. Em uma mesma temporada da Fórmula End. Vamos de novo, nos aproximando. Já é uma tradição. Nove, dez vencedores diferentes em cada ano. A gente tem uma regularidade quando se trata da Fórmula End. Rossi podendo chegar ao terceiro pódio. A primeira vitória nessa temporada. Lundgren é o primeiro pódio da carreira. E o Power nessa temporada ao terceiro pódio consecutivo. Nas últimas provas. E ao sétimo em 13. Olha a campanha do homem. Jefferson Kerr, amigos e amigas. O Will Power que vai se aproximando do retardatário que é Jimmy Johnson. E vai se aproximando da liderança do campeonato. Escoltado. Com perigo ou não pelos seus companheiros da equipe Penske. Scott McLaughlin numa grande corrida em Indianápolis. E também o Joseph Newgarden. Olha o Hélio Castro Neves batendo rodas com o Di Francesco lá atrás. Ai, ai, ai. O Rossi foi dois décimos mais lento nessa volta. Que o Lundgren aqui do Di Francesco colocando por dentro e fazendo a ultrapassagem pra cima do Helinho. Que também tem alguma fumaça no carro. Veja só, também da parte traseira. No caso, foi um bloqueio de rodas aí, ó. É, tudo bem. Primeiro tinha uma fumaça, mas era de freada mesmo. Depois deu pra ver que travou a dianteira direita. Travou tudo. Nossa, o freio totalmente incandescente na traseira. E aí embarrigou a curva e perdeu a posição pro Conor Dave. Estamos a duas voltas do final em Indianápolis. Alexander Rossi mais de mil dias depois. Prepara-se para quebrar um jejum. E aí embarrigou a curva.